O governo federal nomeou Francisco Américo Neves Oliveira para presidir a Fundação Nacional de Saúde, que foi extinta logo no início do governo Lula, em janeiro desse ano, e voltou, foi ressuscitada. O órgão que atende principalmente o PSDB tem um comando histórico da fundação e que controla também o Senado pelo próprio partido, o PSDB. Francisco era diretor do DETRAN na Bahia e agora passa a coordenar a FUNASA, que atua no Ministério das Cidades com o objetivo de garantir políticas de saneamento básico. A FUNASA ainda tem 26 superintendências, que aumenta ainda mais o seu raio de atuação. A agência é uma das principais que atendem pequenos municípios em Brasília. Há também uma atuação que torna estratégica para a articulação dos partidos nos estados. A FUNASA voltou, então a gente inclusive trouxe alguns servidores, logo quando foi anunciada a extinção da FUNASA, inclusive o anúncio foi feito de forma bem, sem um planejamento, foi só divulgado no Diário Oficial da União. Os servidores receberam com surpresa, inclusive, esse anúncio de extinção da FUNASA e vieram aqui, conversaram com a gente, falaram da perplexidade, uma vez que a FUNASA atende principalmente pequenos municípios e a população mais carente. Agora, atendendo um pedido do PSD, o governo ressurgiu, ressuscitou a FUNASA, inclusive, já nomeou seu presidente. Ok, então, conheço-se, fazenda Adriana Zanotto. Obrigado.